Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Uma série de medidas serão adotadas pelo governo federal para tentar reduzir a burocracia em toda a estrutura do governo federal. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalve traz os detalhes para a gente sobre isso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Reduzir a burocracia é uma das dicas da Organização Mundial do Comércio e do Fórum Econômico Mundial para tornar realidade o livre comércio no planeta, o que poderia retirar milhões de pessoas da extrema pobreza, além de promover o crescimento econômico. Aqui no Brasil, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está fazendo seu dever de casa. Mapeou 64 ações e recebeu sugestões, 200 ao todo, por meio de uma consulta pública. Entre essas ações está a ideia de digitalizar medidas de proteção comercial contra práticas ilegais. E, principalmente, segundo o ministro Marcos Pereira, colocar em pleno funcionamento o portal do comércio exterior, o que deve ocorrer no país no fim do ano que vem. Segundo o ministro Marcos Pereira, concentrar no mesmo espaço na internet todas as operações de importação e exportação de empresas no Brasil vai reduzir os custos dessas operações em 40%. E o que significa reduzir custos? Significa gerar empregos e promover o crescimento econômico. O que nós estamos precisando, não é mesmo, Zé Luiz? E aqui em Brasília teve pente fino na esplanada dos ministérios. Tudo para acabar com os focos do mosquito. Larvas de mosquito em vasos de plantas na mesa de trabalho? Sim, é possível. Por isso, no dia nacional de combate ao Aedes aegypti, cada canto do prédio do Ministério da Saúde foi checado. Nada escapou aos olhares atentos dos agentes. Aqui em Brasília, cerca de 40 pessoas, entre agentes da vigilância sanitária e bombeiros do DF, fizeram uma vistoria interna e externa nos prédios da esplanada dos ministérios. A ideia é reforçar a importância de que cada um faça a sua parte no combate ao mosquito Aedes aegypti. Às vezes nós deixamos passar, inclusive no próprio local de trabalho. Daí a importância dessas ações e as ações de mídia. Na minha casa eu não tenho muitos focos, mas nas casas dos paredes mais próximos a gente passa a ter um olhar mais aprofundado. Olhando as plantas, retirando aquela água acumulada, fazendo a limpeza das calhas. Isso a gente tem uma preocupação, sim. A gente sempre imaginava que era uma coisa que estava distante da gente, né? E a gente vê que assim, não é. Está muito próximo. Qualquer espaço, qualquer oportunidade que a gente deixa, ele chega. Para ajudar nas ações de enfrentamento ao Aedes, o Ministério da Saúde também distribuiu 150 carros em todos os estados do país. Dois deles foram entregues nesta manhã em Brasília. Esses dois veículos que hoje foram entregues vão nos ajudar a levar nossos agentes até as casas para fazer a orientação, a verificação, a pesquisa de focos de dengue. Nós temos várias linhas de ação a dengue, contra a dengue e a ida às casas é importante. E essa parceria com o Ministério da Saúde, que tem nos enviado inseticidas, tem enviado biolarvicidas, larvicidas para o controle químico dos vetores, é muito importante. A mobilização contra o mosquito conta com atividades em todo o país. São mais de 266 mil agentes comunitários de saúde e 60 mil agentes de controle de doenças. O nosso compromisso no dia de hoje é de mobilizar ainda mais a população. Para isso, todos os entes públicos estão nas ruas, estão nos estados, estão nos municípios, trazendo a população, mostrando que o combate ao vetor é a melhor forma de evitar as doenças. E aqui encerramos esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na próxima edição. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho